E aí, vitaminados! Aqui é o Alan. E aqui é a Nana. E hoje estamos direto de Hogwarts. Graças à magia do Chroma Key, estamos aqui hoje para experimentar uma balinha especial que é o Harry Potter Betty Boots Até o fundo dela tá com Hogwarts. É porque é verde. Aí sumiu. Sumiu o fundo da bala. Eu não sei como que vai conseguir mostrar então essa balinha verde, mas é isso aí. Não, mas... Você sabe que é verde. É. Então hoje estamos aqui com isso. A Nana conseguiu isso aonde, Nana? Eu consegui porque eu estava tendo um evento do Harry Potter perto da minha casa, num shopping. Do nada eu encontrei aquilo. Aproveitou, vou pegar para fazer um vídeo. Eu falei, boa ideia. Seria legal porque eu nunca experimentei essas balinhas e elas são importadas por causa desse evento e provavelmente devem estar vindo lá de fora, lá da onde tem. Elas são importadas direto do parque da Disney. Da parte do Harry Potter, né? Então, aí eu fiquei muito curioso de experimentar isso em vídeo a gente vai ter surpresas, provavelmente porque tem balas aqui que são muito estranhas. Por exemplo, de grama, terra, vômito. É bem estranho. Mas vamos nessa. Você está preparada, Nana? Não, mas... Tá. Então vai lá. Você sem olhar, você vai pegar um. Aí o que pegou, pegou. Tá. Sem olhar. Abrir a primeira caixa. Porque se a gente decidir, a gente vai ter graça, né? A gente... Eu vou... Estou com o tradutor aqui para saber o que é. Eu peguei uma... É um... Parece um branco com azul. Branco, azul. Azul, sei lá. Deve ver. Pene. Mas já? Mas qual que é isso daí? Não sei, depois eu descubro. Mas o nome? O... Então, depois eu descubro. Espera aí. Ah, então tá. É gostoso. É gostoso? É gostoso. Parece gelo. Não, não. Tira. É sabonete. Sabonete? Deixa eu ver. Mas tem gosto bom. É sabonete. Soup. Tinha gosto bom no começo. Tá ruim agora. Que gostinho de... De óleo? Não. Nossa. Tem gosto de sabonete, viu? Tem. Credo, velho. Nossa. Bom. Ah, eu tô até vermelha. Deixa eu ver aqui. Tem bastante bala nisso aqui, hein? Eu vou engolir de uma vez. Vamos ver. Peguei isso daqui, ó. Vermelhinho. Vermelhinho. Vamos ver. Depois você tenta adivinhar o que que é. Nossa, meu. Nossa. Espera. Gosto. Gosto. Deixa eu ter um gosto. Será que é gol de terra? Eu acho que você pegou de terra. Era um vermelhinho. Terra molhada. Vira do outro lado. Aqui, ó. Era esse. Eu peguei terra. Eu peguei terra com minhoca, eu acho. Tem gosto. Tem gosto de terra, não. Nossa. Warme é minhoca, não é? É. Deixa eu ver. É gosto de minhoca. Não é nem terra, é gosto de minhoca. Ai, que nojo. Qual que é o gosto de minhoca? Eu não sabia. Agora você sabe. E eu falando que era semelhante. Então, eu acho que eu já comi minhoca na minha vida já. Você já comeu terra, né? Já comi terra. Ah, quem nunca comeu terra, né? É. Ai, meu Deus. É. Vira na mão de Deus e vai. Peguei um azul. Ih, esse azul, deixa eu ver. Vai, vai. Acredito eu que seja blueberry. Mas. É blueberry. É blueberry? É blueberry. É porque blueberry é azul, né? A gente pega aqui, galera. As dicas ficam aqui escritas. É que vocês não vão ver. É um verde ali. Foca, meninas. Aqui, tá focando. Não tá focando. Porque é bem pequenininho. Mas é blueberry mesmo. Mas tem aqui, ó. Esse lado. E esses buracos aqui é porque as balas são verdes e acabam. E fundindo com o aroma. Não, mas é blueberry gostoso. Ah, blueberry é bom, né? Bom, sem olhar. Chacoalhão. Caiu. Esse que caiu é bom. Caiu. Ah, não é possível que é o mesmo. Não, é o mesmo. Esse já foi. É o mesmo, troca, troca. Esse já foi. Não quero gostar do Deus. Vamos comer minhoca de novo. Não é possível. Eu ia pegar de novo ele. Tá me perseguindo. Tá me perseguindo. Não, peraí. Quer que eu pego uma por você? Achei aqui. Porque tem bastante desse vermelho aqui em cima. Mas agora eu vou olhar pra... Fecha o pacotinho da misturada. Ai, mãe. Eu pensei que isso aqui era um buraco. Apesar que isso não vai mudar em nada porque não tem espaço. Mas ó, peguei esse daqui verdinho. Ó, ó. O menino sem olho. O mago sem olho. É. Tá vendo? Esse daqui é a bala invisível, tá? É. É a bala invisível. Ela é diretamente de Hogwarts mesmo. É bom. É gostoso. Tem gosto de... Grama. Tem gosto de grama. Tem gosto de grama. Mas é gostoso. Ih, rapaz. Tem gosto de mato mesmo. É gostoso mato? É gostoso. É aquele mato bem fresquinho, assim, sabe? Sei. Nossa, é gostoso. Gostei. Ah, tô com medo de grama pra sempre agora. Ah, não. É grama. É grama mesmo. Era o grama... Era o verde clarinho? Era esse daqui. É, o clarinho. Era grama não. Nossa, você comeu grama. Sabor idêntico. Vou pegar sem olhar. Ok. Hum, esse tá com uma cara feia, hein? É, tá com carinha de... Paçoca. Sei lá. Deixa eu ver. Ah, já sei o que que é. Já sei o que que é. Vamos lá, né? E aí? Nossa. Ai, que gostoso. O que que você acha que é? Sabe aqueles... Esse pacotinho? Marshmallow? Sei. É o meu gosto. Porque é de marshmallow. É? É. É marshmallow. Eu tô dando muita sorte. Você tá pegando terra, grama, minhoca. Tô aqui. Peguei minhoca e grama. Agora eu vou pegar o quê? Árvore? Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. É, só pra não pegar de vômito. Eu olhei pra não pegar repetido, né? Bota na boca primeiro. É que eu não sei... Eu não tô vendo isso daqui aqui. Mas ele é laranja. É. Bota na boca. Hum, eu acho que eu sei o que é, hein? Nossa, mano. É esse mesmo. Você tá pegando de vômito? Hum. Que horrível. Eu virei um bebê então. Sabe o que tá... Sabe o que gosto tem? Toma água aí, ó. Queijo ralado. Ué, mas queijo ralado é gostoso. Pegou de queijo ralado. Ué. Quer dizer, é mais conhecido como queijo parmesão, né? Sim. Igualzinho o queijo. Mas queijo é bom. Mas aqui não é bom. Isso aqui é ruim. Tô falando que é parecido, né? Que gostoso. Nossa. É muito ruim, mano. Ah, meu Deus do céu. Vamos misturar, né? Ai, credo. Credo. Dá não, meu Deus. Meu Deus. É muito ruim esse. Tá querendo dar uma olhada, é? Não, eu olhei aqui do lado. Oh, eu peguei um... Ah, ele quase é boa, ó. Esse tem a cara feinha, ó. Esse tem a cara zoada. Nossa, isso deixa eu ver. Décima camada da Deep Web. Ah, tá. Melancia. Melancia. Eu tô falando, eu tô muito sortuda. Não, muito. Eu peguei... Nossa, mano. Tô pegando os piores. Olha que delícia. É muito bom. Eu peguei bom. Eu peguei grama, peguei minhoca. Óbito. Mano, tá na boca ainda esse bagulho, mano. Ah, eu quero pegar um bom agora porque... Eu vou comer outra pra ver se melhora. Nossa, olha a cara desse daqui. Não, pera aí. Olha isso daqui, galera. É um... É um agor... E ele é amarelo, não tem nada a ver. Ai, meu Deus do céu. Ele é amarelo com uns negócios brancos, mano. Isso daqui é... Não, na verdade, já que eu tô ruim, eu vou pegar isso daqui, ó. Olha isso daqui. Deixa eu ver o que que é. Desce uma camada da Deep Web, isso daqui, ó. Ah, parece que é gostoso. Vamos ver. Deixa eu ver o que significa. Não é bom, né? Não. É pior que o vômito ainda. Nossa, cara. É pimenta preta? Não, mano. Nossa, horrível. Nossa. Pode devolver essas balas. É bacana, Nuri. Pode devolver essas balas. Olha, e ela comeu as gostosas. Não sobrou mais gostosas aqui. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Não, senhora. Não tem mais boa, ó. Olha aqui, ó. Só tem ruim agora. Ai, será que eu vou pegar ruim ainda? Vai, agora você vê qual que você já pegou. Aham. Eu não sei se eu lembro, mas... Pra pegar um diferente. Tá. Pega esse daqui, ó. Esse amarelo aqui, ó. Esse daqui pra ver. Nossa, você quer me lascar, né? Olha o que você me dá. Nossa, eu comeu coisa gostosa, querida. Ela tá gostando que é o quê? É esse aqui, ó. Nossa, fica muito louco. É, então fica aparecendo só as manchas. Tchau, 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 tchau. Vai. Nossa, olha. A pimenta tá na... Uh. Uh. E aí? O que será isso? Ah... Meu Deus, o que é isso? Será que é o bode... Ah, é o... Nossa, é ovo podre. Não, não. É ovo podre. É ovo podre. Tô bem bonitinho, não vou mais ligar. Oh, meu Deus. É ovo pudre, velho. Nossa, tem um aqui que parece feijão. Ai, ai. Caiu aqui. Nossa, esse aqui parece um feijão. Feijãozinho. Nossa, eu mori de uma vez. Eu não mordi mais, não. Tá até chorando. Bom. Muito obrigada. Nossa. Que horrível, mano. Dá não. Esse não dá. Esse não dá, mano. Nossa. Nossa, é salseige. Salsage é o que, meu irmão? Nossa, mano. Nossa, o ovo tá na minha boca, hein. Eu não consigo parar de rir. Eu não consigo tomar água. Nossa, esse é muito... Deixa eu ver o que é salseige. Eu não lembro. Salsage eu sei que é... Não. Linguiça? Mas é... Nossa, esse é o pior. Ai. É pior que o vómito? Ele tá se lascando muito. Eu preciso comer alguma coisa gostosa. Isso aqui é o quê? Ele vai colocar na boca agora. É grama, velho. Ah, não quero mais brincar disso. Não quero. Deixa eu ver um que parece ser gostoso pra você comer. Come esse aqui. É blueberry. Vai. Nossa, essas balas aqui, ó. Ah, blueberry é bom, ó. Dá um sabor diferente. Hum. Gostosozinho. Salvou. Nossa, eu tava com gosto de... A minha língua ficou azul por causa do blueberry, ó. Eu tô roxo, velho. A língua tá roxa. Mas, galera, eu sofri. Olha. Sofreu. Vou falar pra vocês. Deixa até o like, porque, olha... Nossa, mano. Eu não sabia. Eu pensava. Eu pensava assim, ah, não vou ficar fazendo essa coisa de... Mas é muito ruim, velho. É muito ruim. Tem uns aqui que é muito gostoso. Esse blueberry é gostoso. Eu sou bem sorte de você, olha. Tá de parabéns. E tem de banana também, mas o de banana acho que é isso aqui, ó. Que cor é o de banana? Amarelinho. Só que é que tá. É tantos amarelos que você não sabe se é de banana. Só que é amarelo com os negocinho marrom. Porque o amarelo mesmo é limão. Hum. É bom também, né? Essa é bom. Mas é isso, meus amigos. Querem continuação? Basta deixar aquele like se a gente achar mais balas como essa. Ou então termina o pacotinho também. Ou também termina esse pacotinho. Desafio comer todas as balinhas. Então deixa aquele like vitaminado sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Tava com saudade de vlogzinha, a gente fazendo alguma coisa diferente. E aí, para vocês, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado. E é isso, amigos. Um grande abraço e... Falou!